José Rodrigues dos Santos abriu o livro da vida pessoal, assim como do percurso profissional. Na edição mais recente do programa, Conta-me. Numa conversa com Manuel Luís Bocha, o jornalista, de 59 anos, falou, num testemunho raro, sobre as filhas. Catarina, de 31 anos, e Inês, de 25. Acho que tive tempo para ser um pai presente, mas o maior mérito é da mãe. Nesse aspecto, a Flor Bela Cardoso foi extraordinária. Acompanhou sempre, e continua a acompanhar. Elas já voaram, mas a Flor Bela continua ali a ajudar, começou por assinalar, referindo-se à esposa. A Catarina e a Inês vivem em Inglaterra. Emigraram, porque, em Portugal, não era possível, acrescentou. José Rodrigues dos Santos contou que Catarina está dedicada à área da psiquiatria forense. Já Inês foi recentemente aceite no segundo maior gabinete de advogados dos Estados Unidos da América. Elas são brilhantes, elogiou o pai babado, que, apesar do orgulho, não esconde as saudades. Hoje em dia, viaja-se muito mais rapidamente e é muito mais barato do que antes. E temos o WhatsApp, embora não substitua. Temos de aceitar. Infelizmente, o país está a empobrecer. Lamentou. Lamentou. O país está a empobrecer. Lamentou. Lamentou. Lamentou.